O Juarez Petri se desfilhou do PDT e foi realmente para o MDB? Essa história é verídica? Realmente, em janeiro ou fevereiro do ano de 2018, ano passado, eu pedi a minha desfiliação do único partido que eu tive em toda a vida. Que era o PDT. Que era o PDT. Como é que foi para o Juarez Petri, que lutou pelo fim... Pela redemocraciação. É, depois apoiar o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não é contra a democracia. E ele teve alguns momentos, daí só quem conhece aquele debate lá no Congresso Nacional, que o cara acaba trocando o pé pelas mãos. A Verônica para a próxima eleição fica no PDT ou deve ir para o MDB? O que isso influencia dentro de casa? É, eu vou fazer uma... Inconfidência. É para isso que serve esse programa. E a gente tem que falar o que é e ela tem um desconforto. Com o PDT? É, com as posições, né? E isso aí eu não sei, francamente. Isso é uma coisa que ela vai ter que pensar e resolver. Daí, meu amigo Thiago, meu amigo Voltaire, como é que vamos, Thiago? Pô, Juarez, vem de chinelo de dedo e camisa do Brasil, né? É, o tradicional, a camiseta aí pelas reformas, né? Pô, gente, tem aqui, as pedidas que tem que voltar lá até aí. E o chinelo vai mostrar que o agricultor é simples, mas é sofisticamente. Mas a entrevista vai ser boa, né? Até que o teu cuspé é meio fio, porque o outro é uma grande, né? Mas prazer te receber, viu, Juarez? Se é uma boa entrevista, pode sentar aqui e a gente usa três câmeras aqui, Juarez, vai pegar todos os ângulos. Sabe como é que é o Marquinhos? O Marquinhos é um que só esse lado aqui pode aparecer, vamos ver se tu tem algum lado que tu gosta, um bigodinho, tá assim. Não, não, meus defeitos, vai com tudo. Vai com tudo. Não, tá, bom. Bom, bom pra entrevista, então, vamos lá. Existe sim a possibilidade do Silvio Rafael de ser deputado. Existe, existe. E existe essa chance. Hoje nós conhecemos um pouco do carnaval. Marcos Vinícius Marquinhos vai ser candidato a prefeito pelo progressismo. Se a gente for voltar na tua memória ou até na atualidade. Não, não, não se descarta, não se descarta. Qualquer coisa. Boa tarde a todos. Estamos no ar com mais uma edição do programa Personagens de TAPS. Episódio número 4. Nós já recebemos no episódio número 1 o prefeito da cidade, Silvio Rafael. No episódio número 2 o candidato a deputado estadual que fez mais de 30 mil votos, quase 4 mil votos aqui em TAPS, Marcos Vinícius Vieira de Almeida, o Marquinhos. E no domingo passado você acompanhou um pouco da história da agricultura atual de TAPS com o Fábio Eckert, que contou a história dos 30 anos da Eckert Agronegócio e a importância da agricultura como ferramenta de desenvolvimento econômico e geração de emprego aqui em TAPS. E hoje eu, Voltaire Santos, com a direção do Tiago Fernandes e Luciano Mariano, vamos avançar para o episódio número 4. E no episódio número 4 nós vamos receber uma das principais lideranças, não somente da cidade de TAPS, mas de todo o Rio Grande do Sul com protagonismo na agricultura, protagonismo político e protagonismo social. Nós recebemos hoje aqui no nosso programa, que é exibido todo domingo, 6 da tarde, na Lagoa TV. Depois vai virar um livro com 100 personagens e também nós vamos avançar para depois fazer um web documentário relatando todas as histórias em conjunto. Personagem número 4 de hoje é ele, Juarez Petri, uma das figuras mais importantes da história recente de TAPS. Quando eu falo história recente, eu falo dos últimos 100 anos aqui da história de TAPS. Juarez Petri, muito obrigado por nos receber, vou te cumprimentar porque é meu amigo pessoal também aqui fora do ar. E ele é o personagem número 4. Juarez Petri, o programa, ele é um programa muito franco, olho a olho, tem 3 câmeras e ele faz, eu sou um porta-voz das pessoas, que faz as perguntas que as pessoas às vezes querem te fazer na rua, mas tem vergonha. Ah, eu vou incomodar o seu Juarez e a Verônica, não vou estar incomodando ele. Mas aqui a gente faz um espaço para você colocar suas ideias, relembrar seus principais momentos aqui na cidade e na região e falar sobre seus projetos atuais. Primeiramente, Juarez Petri, muita gente se fala ali pelo Café Central, aqui pelo centro. O Juarez Petri se desfilhou do PDT e foi realmente para o MDB, essa história é verídica. Nos conta esse episódio atual para depois a gente ir voltando lá para trás. Boa tarde, muito obrigado por aceitar bater esse papo, fazer esse registro definitivo aqui conosco na Lagoa TV. Boa tarde, Juarez Petri. Boa tarde, Voltaire, boa tarde ao Luciano e ao Tiago, que são meus conhecidos aí, a gente se pecha aqui e ali, e a família, as famílias conhecidas. E quanto à tua pergunta, Voltaire, eu me sinto bem à vontade. Realmente, em janeiro ou fevereiro do ano de 2018, ano passado, eu pedi a minha desfiliação do único partido que eu tive em toda a vida. Que era o PDT. Que era o PDT, Partido Democrático Trabalhista. Do Brizola. Do Brizola, partido lá das origens, lá de Getúlio Vargas, que era o PTB. Depois houve aquele episódio que se perdeu a sigla, a Ivete Vargas, filha do Getúlio, eu acho que filha do Getúlio, fez uma manobra lá e nós perdemos a sigla. E daí foi criado o PDT. E eu, por influência, Voltaire, que eu vim de um lar, o meu pai, meu falecido pai, ele foi vereador do PL, Partido Libertador, lá do Raul Pila. Sim. Lá em Canela. E durante a minha criação, que eu nasci em 1950, o pai tinha uma atuação muito forte. Está com 69 anos hoje, então. 69. E, então, eu tive uma criação dentro de um lar de direita. Entendi. Bem posicionado, que foi a Arena, depois teve o MDB, período de 64 até a redemocratização. E daí eu, quando vim para a TAPS em 77, por influência de alguns amigos produtores, e eu destaco, a pessoa principalmente de um amigo que é o Alaor Pastoriza Ribeiro. Atual prefeito de Arambaré. Atual e eterno prefeito de Arambaré, eu acho que é a quarta vez, né? Quarta vez, e com o sonho de um dia ser prefeito em TAPS, porque perdeu uma eleição ali no voto a voto, por cinco, seis votos naquela época. Isso aí, nós participamos daquele momento todo. Então, foi o único partido que eu tive e, analisando, assim, o que me motivou, né, Volterno? A se desfiliar. A me desfiliar. Principalmente a condução nacional do partido. Na figura do presidente que, depois do Brizola, foi uma pessoa que se destacou e assumiu a presidência. O Brizola pegou ele como filho também, né? Adotou, apoiou e tal, e tal. Foi ministro do governo Dilma também. Dilma, foi, assim, e um papel muito servil, né? Claro, claro. O PDT ficou assim, e daí não vai uma crítica aos meus amigos que permanecem no PDT, isso é questão de opinião, né? Então, o PDT ficou numa posição, assim, de servilismo, né? E acabou eu me descostando e saindo fora. Lembrando que a gente tá falando do Carlos Lupe. Carlos Lupe, hoje é o presidente nacional do PDT. Foi ministro da Dilma, depois a Dilma tira ele do Ministério do Trabalho e ele diz, eu te amo, Dilma. Mas não adiantou. É uma posição servida. É, exatamente. Então, aquele eu te amo, Dilma já não servia mais pra voltar como ministro. E outras posições que o partido tomou e que me desgostaram e eu me retirei do PDT, né? Bom, Juarez Petri, e aí você retira justamente a sua filiação aqui ao PDT, mas nós temos hoje uma vereadora de muito destaque. Vereadora Verônica Lencastro, sua esposa, uma professora que sempre foi uma liderança, uma grande querida. Minha mãe, a Jussara, fez campanha lado a lado, com orgulho com ela, porque a Verônica na escola, Nossa Senhora do Carmo, sempre ajudou as professoras, sempre teve uma preocupação com todo, né? E ela hoje é uma vereadora do PDT. A tua saída do PDT significa que a Verônica sai da sigla ou isso em casa anda de forma independente essa política? Porque ela tem uma linguagem do PDT, tá defendendo em Brasília, inclusive o projeto de revitalização da Nossa Lagoa, vai defender pra bancada gaúcha no Congresso, tá muito bem articulada. Claro que a gente sabe que também tem a tua ajuda, mas que também tem protagonismo dela. Essa tua saída, são perguntas que as pessoas nos fazem, que somos da comunicação, influenciam alguma coisa no posicionamento partidário, ou seja, a Verônica pra próxima eleição fica no PDT ou deve ir pro MDB? O que que isso influencia dentro de casa? Volter, eu te diria assim, até uma curiosidade. Quando ocorreu a eleição, a última eleição, porque na primeira eleição que ela disputou, ela ficou de primeira suplente. A Fernanda ficou na frente dela. A Fernanda ficou na Secretaria da Saúde. E ela assumiu uns meses e depois a Fernanda retornou, saiu da Secretaria, retornou pra Câmara, enfim. E nessa última eleição, então, os amigos me perguntavam, mas Juarez, perguntava pra tirar sarro da minha casa. Juarez, quem é que tu vai votar? Tu vai votar no teu irmão, Leonardo? Ou tu vai votar no teu irmão ou vai votar na tua mulher? Eu nem lembrava do Leonardo. Aí, Tiago, eu chegava e dizia assim, olha, com quem é que eu durmo? Já ficava respondido. No começo. Então, mas é a minha vereadora. Claro. Irmão é irmão. A minha esposa é a Verônica. Tem um detalhe, né? Irmão a gente não escolhe, mulher. A gente escolhe ou é escolhido, né? Ou é escolhido ou dispensado também. Ou dispensado também. Bem, virou e mexeu. A Verônica, ela tem a corrida própria dela. Ah, entendi. Eu nunca, quando eu tomei a decisão de sair, a gente conversou em casa, eu disse pra ela que ia sair e até eu nunca divulguei a minha saída. Eu não fiz daquilo um evento político, um evento de ir na rádio, dizer que eu tô saindo. Foi uma carta para o partido ali pra época do Clowny, que era presidente. Não, a presidente, se não me engano, era a Neila Alves, né? É, o Clowny mais um mentor intelectual. Procurei a Neila, disse que eu ia sair, ela disse, bah, mas não sai, isso, aquilo, conversamos um pouco, ela disse, não, então se tu quer sair, a tua decisão é essa. Ela é muito democrática, ela recebeu, até me instruiu, me deu uma cópia da carta para fazer a desfiliação, levei no cartório ali, cartório eleitoral com o Pedroso e fiz a minha desfiliação. E a Verônica, eu francamente, eu posso te dizer assim, ela tem um certo desconforto. Agora eu vou, como é que eu vou te dizer? Abriu o coração. É, eu vou fazer uma inconfidência. É pra isso que serve esse programa. E a gente tem que falar o que é, e ela tem um desconforto. Com o PDT? É, com as posições, né? E isso aí eu não sei, francamente, isso é uma coisa que ela vai ter que pensar e resolver. Tu falou aí no projeto, a Verônica é uma professora, lá no governo do Silvio Tejada. Chegou a ser secretária de educação uns dias também, né? Isso, ela ficou na secretaria da educação. E um dia até foi uma coisa curiosa isso aí, Ti. Gente, que eu ia indo pra Brasília com o Silvio Tejada, e com um empresário que queria botar uma indústria de laticínios aqui em Tapes, e na viagem o Silvio disse, bah, nós estamos com um problema do PDT que precisamos de um candidato às mulheres pra preencher aquela cota de 30%. Digo, ah, Silvio, eu acho que tu tem até embaixo dos teus olhos, lá na tua secretaria, tu tem uma pessoa, mas quem? Digo, ah, Verônica, mas será que ela abraça essa bronca? E daí foi assim que ela entrou na política. O Silvio convidou ela. Silvio Tejada. Silvio Tejada, prefeito na época, né? E daí ela concorreu, ficou de suplente e tal, e agora ela vai ter que resolver. E esse projeto de revitalização, isso não é um projeto, não é nem da Verônica, isso é uma coisa que vem lá do tempo do Silvio Tejada, do governo da Ieda Cruz, e tal, é um projeto pro município. E eu diria mais, eu acho que isso aí não é um projeto de uma vereadora ou de uma bancada. Todo mundo tinha que abraçar essa bronca aí, né? E lutar com unhas e dentes, a gente sabe as dificuldades que vai ser enfrentado pra implementar esse projeto, mas é uma bronca que tá pra frente, né? E que tu não vai fugir da luta, né? Não, 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 eu sou parceiro, né? Claro. Apesar de não desempenhar nenhum cargo público e tô fora, tu és uma figura política por convicção, não porque tá num cargo, é isso que a gente tem que saber, né? Até vou te dizer, eu tava indo a Brasília pra tratar uns assuntos da nossa... Região. Não, da Lida Agrícola aí. Ah, sim, sim. E eu ia no avião, na terceiro banco, e ia na minha frente o Lazer Martins. Ah, foi meu colega, fui produtor dele no Gaúcha Repórter. Boa tarde. Quando eu entrei, ele me cumprimentou, que me conhecia de vista, nem sabia quem era aquele cara. Ele cumprimentou pro senador e tal. Cumprimentei, daí, no levantar no aeroporto em Brasília, eu peitei ele. Cumprimentei ele pelo desempenho que ele teve naquela questão do voto direto. Aham, sim. Pra tirar fora o Renan Calheiros, né? Sim, sim. E daí nós saímos do aeroporto até onde tava o motorista deles esperando, nós fomos conversando e eu larguei a história do projeto de revitalização da Orla. Foi um acaso. E ele disse, não, eu sou parceiro, quero conhecer, vamos ver como é que é, como é que não é. Eu procurei lá no gabinete da Ana Amélia, que hoje é secretária de... Das Relações Federativas dos Municípios e do Estado do Rio Grande do Sul. Pra quem gosta de nome pomposo, eu gosto porque eu tenho que escrever esses nomes aí. Eu fui lá no Lago Sul, procurei até um menino, um rapaz, um senhor aqui de Santa Maria me atendeu, Douglas, e nós encaminhamos e em seguida, na outra semana, dez dias depois, foram a Brasília e estão mexendo com isso aí. Lembrando que o Juarez está falando, só pra não perder o fio da meada, de um projeto de revitalização da Orla ali de Itapes. Ali da... São nove quilômetros. Explica pra nós o projeto aí, Juarez. Não, o projeto é uma coisa, sim, que até debocharam na época, quando saiu, que a governadora Ieda Cruzios patrocinou com 300 mil reais e foi feito o anteprojeto, né? Então, e esse projeto está engavetado dentro da prefeitura. Não estou falando nem do prefeito Tejada, que não conseguiu levar pra frente, nem do prefeito Silvio Rafaelli. O país entrou numa crise a partir de 2003. A gente estava em 2014 achando que ia ser o país do futuro, porque ia ter Copa, Olimpíadas e foi exatamente o oposto. Isso aí. Então, ficou engavetado em banho-maria, mas está vivo. E nós estamos tentando, a Verônica, a vereadora Verônica, minha esposa, e eu dando os pitacos, o prefeito também apoia, tem algumas circunstâncias em que ele tem que se preservar, porque nós queríamos a conclusão da duplicação da BR-116. Claro, pra não perder o foco também, né? Mas uma coisa não vai influenciar. Eu tive com o coordenador da bancada gaúcha lá, o Giovanni Scherini. Scherini, né? Que também saiu do PDT e hoje está no PR. Isso. E as coisas têm que andar pra frente. Nós temos um projeto e nós temos um município, que eu não nasci aqui, eu nasci em Porto Alegre, mas a minha mãe foi... Pra Serra Calocha, né? É, a minha mãe foi só pra me parir, como diz o outro. Eu nasci em Porto Alegre, mas nós morávamos em Canela. E nós acompanhamos todo o desenvolvimento do turismo, o nascimento do turismo em Gramado e o posterior incorporação do projeto de turismo em Canela. E eu tenho meus amigos lá daquela época de 1950 e poucos, 60, 60 e poucos, que hoje se dedicam ao turismo lá. E eu sei o potencial que é o turismo. Apesar de eu ser um agricultor envolvido na soja, no arroz... Tem uma linguagem universal do mundo. Mas eu tenho o sentimento que a saída de Itapes é isso. Tanto é que o prefeito Fedoca, que é do PDT, é muito amigo do João Barcelos, que é advogado aqui da cidade de Itapes, João Barcelos Cidades, que foi pra Gramado, hoje é procurador do município, levou a Fernanda... E ele é jurídico. E eu já estive lá em Gramado, no gabinete. Já almocei com o Fedoca, já tomei cafezinho. E o Fedoca... Porque lá eles respiram turismo igual a gente respira arroz, digamos assim, né? Isso, acho que mais até. Mais ainda, né? E o Fedoca, em dado momento, fala assim... Ah, se eu tivesse uma Lagoa dos Patos me olhando na frente da janela, o que que eu não ia fazer, meu Deus do céu? É o que meus amigos lá da Serra, quando vêm aqui em Canela, dizem pra mim. É, tem uma lagoa ali, olha... Pois é, olha aqui, Juarez, eu tô te olhando aqui, tô olhando pro Thiago, eu olho aqui no fim da janela, eu tô vendo aquela lagoa, aquele espetáculo, aquele paraíso, e aí como é que vão ganhar dinheiro com isso, Juarez? E o que que é aquilo ali, Voltaire? A Lagoa dos Patos, bem vestida, e bem vendida, e bem explorada, no bom sentido, é a solução pro emprego e pra renda do nosso povo aqui. Agora tu falou tudo. A soja, o arroz, isso aí não vai gerar mais emprego, eu tenho que ser bem franco. É, isso aí tá... não digo com os dias contados, mas vai dar só continuidade ao que já tem, né? Vai dar continuidade, é uma atividade que é importante, o arroz muito importante, a soja tá entrando, a pecuária continua, o setor de serviços é importante. Agora, tu quer criar emprego e desenvolver a nossa região, agora com a nossa RS 717 recuperada, e a BR-116 duplicada, nós vamos estar no quintal de Porto Alegre, com a excelente estrutura de logística pra chegar aqui, né? Cara, isso é muito legal, Juarez, primeiro que eu quero te agradecer, a franqueza, tu sempre, essa é a tua característica, tá no teu DNA. Eu já estive em eventos, em Cachoeira, eventos, olha, nos mais, nos lugares mais longe aqui do estado, em que tá lá o deputado, tá o senador, tá o presidente do IRGA, e lá em dado momento alguém levanta a mão, cadê o Juarez? Cadê o Juarez, Petri? Cadê o Juarez? Juarez, Petri, vem dar um recadinho. E aí vai o Juarez pra uma plateia lotada de produtores, pega o microfone e dá um verdadeiro choque de gestão neles, né, Juarez? Sim, mas isso aí é fruto de uma história que eu vim pra cá em 77, né, Volter? Sim, claro, né? E uma curiosidade, eu vim pra cá pra montar uma central de inseminação artificial. Opa, não sabia, essa eu não sabia. Em 1977 eu me desliguei do serviço público, eu era funcionário do estado, trabalhava na central Rio Grande de Inseminação Artificial, eu sou médico veterinário com formação, e o doutor Veleda, nosso amigo aqui, me convidou, Juarez, eles vão montar um negócio, ele dava assistência pra umas pessoas que tinham touros estrangeiros, charolês e outras raças, e nós íamos montar uma central de inseminação artificial com o Zé Júlio Coutinho, aqui de Camacuã, e o Atílio Manzoli, que era dono da lojas Manglec. Sim, sim. E aquele projeto não foi pra frente, porque bem na época que eu me desfiliei lá do meu emprego público, lá na inseminação do estado, entrou umas companhias multinacionais e nós sentimos que nós íamos dar com os burros na água. E daí abortamos aquele projeto e eu virei arrozeiro, Volter. Ah, então foi uma ironia do destino, digamos assim. O meu irmão, o Mário Petri, o João Carlos Braul, uma pessoa que morava aqui em Tapes. O Mário Petri destacado na região, no estado do Brasil, né? Me puxaram, não, Juarez, plantam a lavoura aí, eu digo, mas tchê, não é minha praia, eu sou veterinário, não, mas nós te damos uma mão e foram pra lá e o Emílio Petri Opitz, que é... Claro, pai do Edgar. Isso, meu primo e irmão. Pai da Taline Opitz, principal colunista de política do Correio do Povo, e apresentador do Esfera Pública. Olha as conexões que Tapes proporciona, né? O Emílio tava indo pra Arroio Grande plantar lá, e daí lá deu uma enchente, o negócio não deu, e ele voltou, e daí sei que nós se juntamos e eu virei arrozeiro, Volter. E dos bons, né? Não, dos médios. Dos médios. Não, 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 vamos falar bem a real. Claro, vamos lá. Nunca fui destaque em produtividade. Agora, se defendia bem? Me defendia, tive endividamentos, tive dívidas renegociadas. Sobre negociar com os bancos. Negociamos, devo ao Clowny que passou aqui, devo ao Clowny que passou ali. Eu ia te dizer. E passou, e nós registramos. Nós não deixamos em branco, né, Jorens? Gritamos pela janela. Não, abrimos a janela e gritamos, Clowny, Juarez Petri e Voltero Santos à tua disposição. Em 1996, eu desisti da minha... Eu era vereador já por dois mandatos e eu saí pra cuidar das minhas dívidas. E quem me auxiliou a negociar com o Banco do Brasil foi o Clowny Boeira Garcia, que é uma pessoa que eu tenho a dívida... De gratidão. De gratidão e considero ele um irmão. O Clowny te ajudou te emprestando dinheiro? Não. Me ajudou, sentou no banco, levou três anos negociando. Teu pai era do Banco do Brasil. Claro, sim, Voltero. Claro. Negociando com um negociador que vinha lá de Pelotos e conseguiu compor a minha negociação. O meu pai não gosta de câmeras. É um cara discreto. Sim, sim. Pai de família, mas é... Nada a ver comigo. É a personalidade dele. É, ele tem a personalidade dele, né? Ele e meus irmãos até são parecidos, são mais de ficar por trás das câmeras. Sim. Mas eu gosto de falar do José Valtair porque não sou eu que falo, só as pessoas... Há pouco tempo veio o Fábio Eckert, contou a mesma história do Arnaldo e fez um agradecimento ao pai que foi por algum tempo chefe do setor agrícola de Camacuê e Tapes e sempre compreendeu que na agricultura pode ter eventos naturais que... É próprio da atividade, né? É, da atividade, né? É, sujeito a chuvas e trovadas, né? Ô, Juarez Petri, quando vem uma foto dessas, eu conversando com o Márcio Dávila, que é um cara que tá gerando emprego, com outras lideranças aqui, eles dizem o seguinte, o Juarez Petri vem pra ser candidato pelo MDB aqui em Tapes a prefeito. Tu pensa nisso? Em ser candidato a prefeito na cidade de Tapes? Qual é a tua experiência? Não. Não penso. Isso é totalmente descartado? Sim. Não, a gente não pode dizer que dessa água não bebe, né? Ah, mas peraí, Tiago! O motor gostou da frase! Peraí, Tiago! Atenção edição! Não, porque amanhã ou depois... Claro, daqui a pouco... A conjuntura... A conjuntura... Ah, essa palavra, quantas vezes eu vi na minha história. Você sente? Eu tô afastado da política desde 96, acabei de registrar. Sim, da política partidária. Eu saí pra cuidar das minhas dívidas, que tô terminando de pagar esse ano. O Juarez não pagou todas as dívidas. Falta a última parcela esse ano, em 1º de novembro, a última parcela de uma negociação de 20 anos. Todos os anos. Com o banco. Com o Banco do Brasil. Com o Banco do Brasil. Isso, eu sou persona não grata, não, por... Não, claro. Não, eu sou excluído do crédito. Porque houve a negociação que o nosso amigo Clauni conduziu, houve uma redução negocial ao valor das garantias. Enfim, eu sou pessoa, eu ali no Banco do Brasil, se bota meu CPF, aparece o meu CPF e tem uma pessoa que tem o mesmo nome que eu, igual a grafia, tudo. E aparece os dois e um desexcluído. Bem, mas não vem ao caso. Esse ano eu tô terminando de pagar minhas dívidas. E eu saí da lavoura faz três anos, Voltaire. Sim. Os meus filhos ficaram com o negócio, que é um negócio que eu mantinha desde 1977, iniciei a atividade agrícola na área do arroz. E eu sou uma pessoa, até tenho alguns outros projetos na cabeça, que até essa crise que se estabeleceu no Brasil, estão adiando, porque eu teria que vender algumas coisas para começar um outro tipo de negócio. Então, tu me pergunta, tá completamente afastado? Eu não vou dizer que não, de jeito nenhum, pode me pendurar na praça ou me internar por louco, porque eu não vou concorrer a prefeito. Eu não ando atrás. Deixa que a vida te leva, né? Deixa a vida me levar, né? Certa feita, o Zeca Pagodinho tomando uma cerveja de copacabana e escreveu no guardanapo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu, né? Então, o futuro a Deus pertence. Bom, mas então só para resumir, né? Hoje não está trabalhando para isso, mas não é descartado a possibilidade daqui a pouco se formar um conjunto de líderes de TAPS e dizer que o Juarez Petri tem que ser candidato a prefeito em TAPS. Não, a gente não afasta, mas eu não estou atrás disso. Tá, entendi, entendi. Acho que tem muitas pessoas qualificadas para participar do processo e tem as desqualificadas também, né? Quem são as pessoas qualificadas que tu enxerga? É, tu disse que tem muitas pessoas qualificadas, deve vir alguém na tua mente. É, eu enxergo, por exemplo, um nome que seria uma qualificação para a administração pública seria o do Cláudio Boeira Garcia, né? Opa! Mas... Tu defende que o Cláudio Boeira Garcia deveria... Não, eu não defendo. Não, não. Tu me pergunta quem é que é qualificado. Eu entendo... Não, não, não defende candidatura. Tu entende que uma pessoa qualificada para ser prefeito de TAPS seria o Cláudio. Sem dúvida nenhuma. Veja bem, eu deixo bem claro, isso aqui não é casquinha de banana. Não estou falando que tu está defendendo. Não, não, não. Eu estou te perguntando a tua opinião política, né? Sim, nós estamos falando... Abertamente, olho no olho. Exatamente. E o Cláudio seria uma pessoa qualificadíssima e é uma pessoa que tem uma gestão e sabe que se gasta conforme se ganha, né? Não avança o sinal, quer dizer, tem a gestão da... Tem a austeridade econômica. É, não desfazendo de ninguém, mas eu acho assim que o Cláudio seria um acréscimo, né? Estou largando, tu me perguntou. Claro. Eu acho que não é isso. Acho que não passa pela cabeça dele. Não, claro que não. Eu acho que... Já passou, já passou. Tanto que ele foi vice-prefeito e chegou a assumir, né? Não concorreu até prefeito, né? Não, concorreu e... Não, o Juarez Petri, que é o nosso episódio número 4 aqui da série Personagens de Tabs, que vai virar um livro, mas que domingo já é um programa e você está acompanhando aqui nesse Domingo Detalhe, não está defendendo a candidatura do Cláudio. Está dizendo que se ele fosse dar uma opinião política de quem teria condições de administrar, fazer a contabilidade da cidade, fazer projetos políticos sociais, o Cláudio seria um bom nome. É isso que tu quer dizer, né? Isso. Tem o Silvio Tejada, que já foi prefeito. Se fala no Paulinho Moraes, que é... É o PDT, né? É, que nunca participou da política, né? Mas é uma pessoa também dentro do PDT. E eu enxergaria também, assim, pensando em outras correntes políticas, né? Sim. Fabiano Dumer. Dumer. Que é o atual presidente da Câmara. Que vai ser o próximo entrevistado depois de você. O Joia. É um guri que... É guri, eu digo, no sentido que é bem mais novo que eu. E que está fazendo um movimento de unificar a cidade. Isso aí. Isso é importante. Aliás, uma manchete aqui. Isso aqui não é axômetro. É uma informação que o próprio Fabiano confirmou para mim na Rádio Acústica, onde eu tenho um programa também, Thiago, e demais telespectadores. Fabiano Dumer tem a proposta de fazer uma unificação que seria histórica no município entre progressistas PP e PDT, pelo bem da cidade. Sim. O que é algo inédito, né? Ele tem essa palavra. Não sei se o PDT aceitaria. Aí outros 500 a gente vai ver no ano que vem. Mas uma das propostas do Fabiano Dumer, a gente vai trazer, ele vai sentar aqui também conosco, é justamente uma coligação Partido Progressistas, PP e PDT. Voltaire, nós moramos em TAPES. Pois é. Não dá para ser dividida. Eu tenho 69 anos, moro aqui há 22 anos. 42 anos. 42 anos eu moro em TAPES. A maior parte da minha vida foi aqui. E eu compreendendo isso aí que o Fedoca diz, vocês têm aquela maravilha lá e vocês não estão... Fedoca é prefeito de Gramado. Gramado, filho do Walter Bertolucci. É uma das figuras mais importantes do desenvolvimento do Estado. Então, se nós não entender que nós temos que passar a eleição e esquecer os partidos, esquecer a briga política... É, verdade. Passou a eleição... Tchau. Fecha a politicagem e vamos administrar... Deixa eu ilustrar, posso ilustrar o que está dizendo? Tiago e Luciano, vamos rodar agora no programa o trecho do governador Eduardo Leite defendendo, governador do PSDB, defendendo a Maria do Rosário, do PT, do Partido dos Trabalhadores. Roda esse trecho. Pessoal, eu fiquei muito impressionado com a repercussão de uma postagem feita por uma página de política no Rio Grande do Sul, que mostra uma foto em que eu estou com a deputada Maria do Rosário, dizendo parabéns ao governador por convidar a mulher que mais desmoralizou a nossa brigada, mais ofendeu a polícia no Rio Grande do Sul para entregar viaturas. Todos os deputados federais estavam lá, como podem ver nessa fotografia. Mais uma vez, não fui eu quem convidou a deputada Maria do Rosário. Quem fez com que a deputada Maria do Rosário estivesse lá foi o próprio povo gaúcho, que a elegeu deputada, que deu a ela legitimidade para estar trabalhando conforme a sua ideologia, conforme os seus propósitos, com a sua linha de atuação. E eu, como governador do estado do Rio Grande do Sul, sim, busco o apoio de todos os deputados para atender as demandas da nossa população, inclusive na área da segurança. Eu não fui eleito o presidente do meu partido político, eu fui eleito governador do estado. E vou trabalhar com todas as pessoas e para todas as pessoas, as que votaram em mim e as que não votaram também. A eleição passou. E nós estamos trabalhando no governo para unir os gaúchos em torno de um propósito. Tá aí, governador Eduardo Leite defendendo Maria do Rosário e depois foi atacado. Como é que pode? Nós te elegeram não era para te defender petista. Ele diz o seguinte, ó pessoal, a eleição passou. Eu estou aqui para governar para todos os gaúchos. E ela é uma política, ela contribuiu nesse projeto e vai ter a minha defesa republicana. Então, só para ilustrar. Por isso que eu quis colocar o governador aqui. Se nós vamos terminar uma eleição e vamos continuar, ah, não ganhou o meu candidato e eu fico torcendo para ele fazer uma péssima administração, eu me esqueço que eu moro em TAPS. É que nem o cara subir num avião, não gostar do piloto e torcer para o avião cair, tia. Pelo amor de Deus, né? Por isso que TAPS não vai para frente. Eu quero assim, os tapenses de origem, de nascimento, eu não quero ofender ninguém. Mas isso é um dos motivos que as coisas não vão para frente. É verdade. Que se nós pensassem no desenvolvimento, no emprego, na renda, nós temos aqui um problema muito sério, né? Muito. Já vai falar sobre a questão de emprego, sobre tuas ideias, mas eu preciso chamar o comercial. O projeto, a série especial aqui, personagem de TAPS, já ouviu o prefeito de TAPS e o Rafael. O número dois foi o Marcos Vinícius Vieira de Almeida, candidato a deputado com mais de 30 mil votos. O número três foi o Fábio Eckert falando da questão do agro e da agricultura aqui em TAPS. E o número quatro é essa figura toda especial, que é Juarez Petri, que não foge de nenhuma pergunta, responde com franqueza. É um cara extremamente objetivo, limpo e transparente, como a água da Lagoa dos Patos. Que está limpa, né? Poderia ser uma metáfora, se fosse suja, poderia estar te criticando, né? Não, é a nossa menina dos olhos. Rápido intervalo, quero só dizer que o personagem de TAPS tem um oferecimento e o apoio comercial das lojas Cátia Calçados, lojas Oba Oba e também Mistura Chique, da Eckert Agronegócio, também nossa parceira comercial, loja Moda Homem lá de Camacuã, do nosso amigo Otávio, Parador Pub, do Cândido e James Bauer Quiropraxia. Rápido intervalo e a gente já volta com mais personagens de TAPS, direção Tiago Fernandes e Luciano Mariano, apresentação jornalista Voltaire Santos, nós já voltamos. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 99677-8480. Parador Pub, o espaço ideal para eventos sociais e corporativos com estrutura completa. Três anos fazendo alegria e marcando os melhores momentos. Reserve sua locação pelo WhatsApp 984745656. Faça da sua festa um show. Com a chegada do frio, fique ligado na coleção Outono e Inverno da loja Moda Homem aqui em Camacuã. E o atendimento diferenciado você encontra aqui na loja Moda Homem em Camacuã. Moda Homem, uma nova experiência, um novo estilo. Além de ter um espaço amplo para atender seus clientes, a loja Oba Oba trabalha com uma linha super variada de itens. Nós da loja Oba Oba temos também a linha de maquiagem e bijuterias. Tem uma linha de bebidas com vinhos importados, amarula e whisky. E lembrando, a Oba Oba também é perfumaria. E uma linha super variada de bazar com muitos efeitos. E claro, parcelamos suas compras e aceitamos todos os cartões. Lojas Oba Oba, bem no centro de Itapes, ao lado da rodoviária. A loja Kátia Calçados no centro de Itapes é a nova parceira do programa Personagens de Itapes, do jornalista Voltaire Santos, na Lagoa TV. A loja Kátia Calçados trabalha com calçados da Cota, Tanara, Moleca, Picadilly, Coloche e claro, trabalhamos também com as bolsas maravilhosas da Raft. Loja Kátia Calçados, a loja que entende as mulheres e os maridos como ninguém. Existe sim a possibilidade de o Silvio Rafael ser deputado. Existe, existe. E existe essa chance. Hoje nós conhecemos um pouco do carnaval. Marcos Vinícius Marquins vai ser candidato a prefeito pelo progressismo. Se a gente for voltar na memória ou até na atualidade. Não, não, não se descarta. Não se descarta. Qualquer coisa. Tá aí, obrigado. São proprietários, são o nosso comércio de Itapes. Tem setor de lojas, setor de entretenimento. Obrigado. Setor rural, obrigado. Então a Eckert Agronegócios, as lojas aí Mistura Chique, Oba Oba, Kátia Calçados, o Parador Pub, James Bauer, criopraxista. Vamos ver também, né, Jorge? Daqui a pouco a Verônica entra com a Manson ali, a loja. É um projeto legal, né? De Itapes. E tu citando aí, eu faço questão de dizer uma coisa, Voltaire. Família Eckert. Claro. Família Eckert, família empreendedora, diversificando seus negócios. É semente, é soja, arroz, é maquinário. Irmãos, é comércio, é as noras, gerra. Todo mundo pegando junto. Isso aí é desenvolvimento. Estão gerando emprego, estão botando a cara tapa. O capital a girar, né? Cumprir a função social dele. E já pegaram o prédio aqui na frente, aqui do restaurante da Rosa, e já vai sair outro empreendimento ali. Maravilha. Tudo isso aí que traz crescimento, né? Bom, e a gente estava falando sobre a questão do desemprego em Itapes. Juarez Petri. Se o Juarez Petri hoje fosse o prefeito, tá? Sentou na cadeira do gabinete, e você coloca qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Por exemplo, a gente agora foi destaque no Jornal do Almoço, no Bom Dia Rio Grande, com o campeonato de Rali, que teve em Itapes, era em Baré, teve todo um destaque. Há pouco tempo ganhamos um projeto pela prefeitura, na área educacional, um projeto que valoriza as tradições gaúchas. Só que aí nos comentários, muita gente dá parabéns, só que outros dizem o seguinte, o que adianta ter isso e não ter emprego? Bom, se você sentasse ali na cadeira, e a própria vereadora também deve ser cobrada por isso, que as pessoas acham que o vereador também tem essa função, o que fazer para gerar mais emprego em Itapes, Juarez? Olha, Voltaire, a primeira coisa, Voltaire, a primeira coisa é a união. É virar a página da eleição passada, chamar todos os agentes políticos, todos os partidos, as tendências políticas, e abrir a porta da prefeitura e dizer agora vamos trabalhar unidos. Nós temos aqui em Itapes, como tem em todos os lugares do Rio Grande do Sul, nós temos candidatos de tudo que é lugar que vem aqui, faz e voto. É verdade. E o retorno é muito pequeno. O retorno que eu quero dizer é no apoio para um projeto no município. A primeira coisa até é o município ter um projeto, Voltaire. Qual é o projeto que nós temos? Ah, vamos apoiar a agricultura, vamos apoiar o arroz, engenho, infelizmente, hoje em Itapes, hoje eu acho que sobra um ou dois, um eu sei, que é bem-estar, e os outros praticamente terminaram. Então, qual é o projeto que nós temos? Primeira coisa, em conjunto, é elencar um projeto. Por exemplo, nós temos que ter um projeto, e eu, se fosse eu, eu trabalharia nessa questão do turismo. É verdade. Não abandonando saúde, não abandonando educação, assistência social. Isso já está equilibrado, está ótimo na cidade. Apoio aí às estradas do interior, que tem uma deficiência muito grande, acho que é um pouco de falta de entrosamento, isso é coisas que eu acompanho há muito tempo. Mas nós temos que ter um projeto. Qual é o rumo que nós queremos para Itapes? E daí escolher e tocar para frente. E eu, para mim, não tenho conversa. É aquilo que nós já falamos duas, três vezes, já pipocamos aqui na entrevista, que é a questão do turismo e da Lagoa dos Patos. É o filé mignon de Itapes. O vice-prefeito Sérgio Marocco... É um entusiasta disso, né? O próprio prefeito também, mas o prefeito acaba se envolvendo no dia a dia e se enrola e a coisa, quando vê, passa oito anos e passou, né? Passou. E nós estamos nessa situação, não por culpa dele. Não, claro. Mas nós temos que escolher um projeto... Vamos eleger um Jesus Cristo aqui. Eu apostaria num projeto do turismo. Que é uma indústria sem chaminé, né? Uma indústria sem chaminé, né? E é o que a própria vereadora Verônica está lutando lá. Ah, isso também é um projeto de revitalização, mas que vai gerar turismo também, né, Jóris Petri? E que interessa para quem o turismo, Voltaire? Tiago, Luciano, vem uma família para Itapes. Um casal, duas crianças. Ou um casal, um casal de namorado, um casal de noivo. Eles vão almoçar, eles vão dormir aqui, eles vão caminhar aí por aí. Ou eles vêm no ônibus da Fredris. Mas, para quem é que interessa, o taxista ganha dinheiro, todo mundo ganha dinheiro, o restaurante ganha dinheiro. O comércio ganha dinheiro, a sorveteria. Isso aí. O café central aqui que a gente vê. Isso aí. E uma coisa... O Budibar. Acabamos de falar aqui da Kátia, né? Estão com um projeto de fazer uma nova construção. São projetos, isso aí é o desenvolvimento. Agora imagina se nós tivéssemos um fluxo de turista aqui dentro de Itapes. É dinheiro que vem de fora e acrescenta aqui no nosso PIB, né? É, sem tirar dinheiro de dentro aqui, né? Então, o grande projeto que eu vejo, não desfazendo da agricultura familiar, não desfazendo da agricultura orgânica. Nós já temos, assim, um embrião de, sabe, essa rota dos butiazais. Bacana isso aí, cara. Tá legal, né? A menina abraçou, né? A filha do Fernando. É, o Fernando. É, o Fernando, né? E abraçou aquilo ali, tá indo com dificuldade, mas vai, vai, vai. Mas ganhou uns apoios importantes, o Duda ali, o Duda Gás, o cara peleador, é. Isso aí. Já colocou ali e é, de fato, muito importante. Bom, a gente começou, contamos a história do Juarez, vamos relembrar alguns trechos marcantes. O Juarez, então, se desfiliou do PDT, como falou no começo da entrevista, e já entrou no MDB? Assinou a ficha com o MDB? Entrei. Tá no MDB. Tô no MDB, mas sem pretensão, como eu destaquei numa pequena reunião que eles fizeram, na casa do Laguardia, lá, quando eu assinei a ficha, e me perguntaram se podiam usar as imagens, alguma foto. Eu digo, oi, tio, eu não vim pra ocupar espaço nenhum, eu não tenho essa pretensão de ocupar espaço de ninguém. Tô no MDB e tô quieto, como diz. Então, deixa eu te fazer uma pergunta pro integrante do MDB aqui de TAPS, o Celeste tá no MDB de TAPS, que foi candidato pelo MDB na última eleição? Francamente, eu não sei. Eu não sei. Porque tinha aparecido, havia uma informação que ele tinha saído, né, que poderia ir pro PT, ele até apoiou o Haddad, né, nas eleições. Cobrou o pessoal que tinha que apoiar o Haddad, essas coisas de partido aí que a gente fica só assistindo, né. E não sabe, então, quem vai ser o candidato do MDB, não tem... Bom, agora é a opinião do jornalista Voltaire Santos, né. Se o MDB é um pouco inteligente, eu acho que o Juarez seria um nome muito mais forte, mesmo tudo negando, mas eu tô falando como dirigente partidário, né. Então, não se tem essa informação, porque o Celeste tá na cidade, né. É o Celeste, eu subi... O repórter Tiago Fernandes passou pela frente do diretório do MDB, a informação que ele nos passou hoje é que, inclusive, tá saindo uma revitalização ali, uma reforma no diretório. Não sei o que isso significa, se vai ser uma casa, se vai ser um lugar de chugasso, não tô afirmando que vai ser o diretório. Mas o lugar onde na última eleição foi o diretório do MDB em TAPS, tá sendo reformado. É, a gente não tá livre de nada, né. É, né. O que que tu acha do Celeste? Foi a primeira vez que eu me elegi vereador, Clowny, eu, o Genésio, o Hélio Rodrigues, naquela gestão em 89, a eleição de 88, o Celeste entrou conosco. E ficou, acho que uns seis meses, e daí foi pra Roraima. Ah, é verdade. E entrou na suplência dele, entrou o presidente do Sindicato Rural, Genésio Ambos Moraes, no lugar dele. E o Celeste é polêmico, né. É, um cara que gosta de destacar, ele gosta de criticar, destacar só os erros. É, eu vou dizer uma coisa, que ele, assistindo, eu acho que não seria uma boa pra TAPS. É mesmo? Ah, eu acho. Acho que não seria boa. Na tua opinião, o Celeste como prefeito não seria uma boa pra TAPS? Não, não seria uma boa pra TAPS. E, apesar de já ser um homem maduro, mas eu acho assim que a prefeitura requer uma certa prudência na condução. Diplomacia, liturgia. É, e prudência. E o Celeste, ele atrapalha muito, né. Não dá pra chegar botando fogo e tudo, né. Não dá, né, senão a cidade pega fogo e tudo. É mais ou menos como a metáfora do Juarez Petri, entrar no avião, tá indo pro Canadá, vou usar o Canadá, que tu tem parentes lá. Tá indo pro Canadá e brigar com o piloto do avião. É, não me dou com o piloto, tomara que caia assim. Tomara que caia assim. E aí cai todo mundo. É, não, isso é uma pergunta legal, né. Porque hoje o Juarez assinou a ficha do MDB aqui em TAPS e o Celeste foi candidato pelo MDB na última, mas, na tua opinião, pro projeto TAPS o Celeste não seria uma boa. É. E assim como outros, né. Eu acho que é uma questão que o povo tem que decidir, mas nós precisamos ter um projeto mais consolidado, né. E pensando, e não adianta eu ir pra rua dizer que eu quero emprego, que eu quero isso, mas eu trabalho sempre contra quem cria emprego. Pois é. Quem é que cria emprego? É as empresas. Claro, o empreendedor. É o empreendedor. E se eu vou brigar com o empreendedor, como é que eu vou prometer emprego pra quem tá me apoiando lá na vila, que tá desempregado? E na cidade, no centro? Então é uma incoerência, né, Walter? Então, aí fica complicado. Juarez Petri, ele é o personagem número 4 desse projeto que a gente vai se dedicar nos próximos 2 anos pra cidade de TAPS, em contar a história de TAPS através dos seus personagens e aproveitar a opinião e conhecimento dos nossos personagens sobre o momento atual, sobre o passado e também fazer uma prospecção aí do que será o nosso futuro de TAPS e por isso que ele está aqui. eventos como o PDTista, eventos como o Brizolista, como um cara que lutou contra a ditadura de 64, 85, como um legalista, tem saudades daquela época? Não te arrepende nenhuma dessas lutas? Não, não me arrependo. Eu acho até que o povo brasileiro, Walter, lembrando que nós estamos ao vivo aqui no programa O povo brasileiro, o povo brasileiro, nós passamos por um momento, que foi de 1964, quando foi deposto o presidente João Goulart, né, e passamos por aquele período todo, que uns chamam de ditadura, outros chamam de regime militar, não interessa o nome. Nós passamos por um regime de uma exceção, de um regime mais forte, e não se faz omelete sem quebrar ovo, isso aí dos dois lados, né, E nós conquistamos a redemocratização. Sim. Conquistamos a redemocratização. E o que que nós fizemos com essa conquista que era um anseio tão grande do povo? Aqueles comícios da direta já, aquela coisa toda. O que que nós conquistamos? E o que que nós fizemos com a redemocratização, Walter? Nós acabamos com tudo isso que nós estamos vivendo hoje, nesse momento, e de uns anos para cá, nós acabamos vendo que as lideranças dos grandes partidos políticos, a maioria, não pode se generalizar, está tudo com as mãos sujas. Virou uma roubalheira, uma corrupção e um projeto político equivocado. Então eu, hoje eu reconheço, a gente lutou pela redemocratização e a gente tinha esperança. Eu votei no Lula, o primeiro mandato dele, em 2002, a eleição, né, porque a gente queria uma mudança. E o Lula representava naquele momento... Você votou no Lula. Eu votei no Lula, em 2000 e... Na primeira, na primeira eleição, é. O que que a gente esperava, Tchê? Que o partido viesse e cumprisse aquela proposta que ele tinha. E o que que nós vimos? O homem hoje está preso, Tchê. O vice da Dilma, que foi eleito duas vezes vice-presidente com a Dilma, já esteve na prisão esse dia e vai para a cadeia da Dilma. Está para ir de novo, né? O Aécio Neves, que eu acabei votando, vai para a cadeia também. Eu não tenho dúvida. Vai, vai. Assim que perdeu o foro... O Alckmin, que foi governador, vai para a cadeia também. O dia dele vai chegar. Então, o que que nós fizemos com a democracia, Tchê? Nós conquistamos a redemocratização e nós terminamos com isso aí, porque as nossas lideranças, de certa maneira, traíram todos os seus liderados, né? Ah, exatamente. Por isso é um novo momento político. E a gente sabe, né? O Maroco vai ser um dos personagens aqui e conta histórias contigo da época pela luta de vocês, pela democracia, pelo fim da ditadura. Mas aí entra um grande questionamento. Você foi um legalista. O Juarez Petri se envolveu com a alta cúpula do PDT para a gente estar fazendo isso que a gente está fazendo agora, para a gente ter liberdade de informação. Mas como é que foi apoiar o Bolsonaro, que naquele momento representava contra tudo isso? O Bolsonaro, em dado momento, diz que exaltou um ditador e o Bolsonaro, em dado momento, disse que era contra a democracia, que era a favor dos militares. Como é que foi para o Juarez Petri, que lutou pelo fim... Pela redemocratização. É, depois apoiar o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não é contra a democracia. E ele teve alguns momentos... Só quem conhece aquele debate lá no Congresso Nacional, que o cara acaba trocando o pé pelas mãos. Num momento de coisa, ele disse, não, não. Externou alguma opinião que hoje ele sentado naquela cadeira, Voltaire. Daí vem a história. Quando você senta lá, você tem que estar com a cabeça centrada. Não botar fogo em tudo. Agora, antes, você tinha certas opiniões que... Eu tive... Eu, graças a Deus, Voltaire, a pessoa tem que evoluir. Evoluir. E a pior coisa que tem é uma pessoa ter uma opinião e dizer, não, eu nunca mais mudo a minha opinião. Sim. Claro, você não vai trocar de time de futebol. Eu sou gremista, outros são colorados. Isso aí é uma... Mas, assim, o partido político, a ideologia... E nós temos que querer um governo sério e honesto, né? E eu acho que, apesar de que em tudo que é administração, em tudo que é organização, haver algum problema, mas eu tenho certeza que o Bolsonaro, no fim dos anos de governo dele, não sei se vai ser um mandato só ou vai ser dois, eu tenho certeza que para Curitiba ele não vai. Como essa nossa geração que liderou a reconquista da redemocratização, acho que grande parte deles vão, né, Tio? Vão, né? Vão. Onde está nesse momento o Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo. Bom, é... Eu entendi a tua resposta, Ernesto Petri. É que na campanha e até a postura do deputado Bolsonaro, em dados momentos ele falou que era a favor da ditadura, tem vídeos aí no YouTube que a gente pode relembrar. Sim. E exaltou o Lustra, que foi um ditador. Que foi um... Que dizem que foi um torturador. Torturador. É. Ele exalta o Lustra no Congresso. Eu tenho amigos que exaltam ele. É. Mas como é que... Mas não te dá um... Não. Não? Não te dá um... Não. Porque, pô, estava lá o Juarez Petri, o Maroco, lutando para a gente ter a possibilidade de falar agora, de votar. E aí, de repente, está o Juarez na passeada... Não estou te criticando, tá? Estou aqui para questionar. E, de repente, está o Juarez Petri na passeada do Bolsonaro com o seu ninho vermelho, com tanta história. Mas, rapaz, o que nós temos que pensar, Valter, é que dos dois lados houveram acessos. É. Entendi. Entendi. Quem é que vai se iludir que o regime que ia ser implantado? A Dilma. Sim. Como é o nome daqueles que foi ministro do Meio Ambiente, do Rio de Janeiro... Eu vou pesquisar aqui para a nossa edição. Foi deputado federal há muitos anos. Ele disse, não, eu era do movimento da Dilma e o que nós queríamos implantar não era a liberdade, nós queríamos uma ditadura do proletariado. Era o projeto político deles. E houve uma grande luta e, dos dois lados, sequestraram embaixadores, mataram gente, isso aí dos dois lados. Isso aí, o pau comeu frouxo, né? Tu não faz o melete sem quebrar o ovo. Isso aí é uma intercorrência da atividade, né? Não estou defendendo o Ustra como torturador. Nós temos casos aqui em TAPS. Claro. Por exemplo. Não, não estou falando dos que foram presos na época. Eu estou falando... Nós temos casos, tchê. A polícia mesmo, tchê. Eu não estou defendendo que a polícia possa botar o cara no pau de arara e dizia onde é que está a televisão do Voltaire que roubou a televisão dele. Existem certas coisas que se nós não tivermos uma certa energia, as coisas não vão para frente. Firmeza. Tu falou, eu tenho uma filha que mora no Canadá. Sim. Na casa dela, Voltaire, no Canadá, na véspera do casamento dela, a polícia entrou com chave dentro do apartamento dela e do meu gênio. Por quê? Porque alguém denunciou que tinha uns barulhos, ele estava afastando os morros para arrumar. Sim, sim. E lá a polícia não vai lá no judiciário pegar uma ordem para entrar dentro da casa. Lá tem poder de polícia. Foram no apartamento, a minha filha ouviu um barulhinho, foi no olho, no olho mágico, aquele da porta do apartamento, e tinha dois policiais caminhando no corredor. Se deitou de novo, daqui a pouco ela percebeu que tinha uma luz dentro da sala. Era um policial com lanterna. A chave do teu apartamento no prédio de 100 apartamentos fica com o síndico. A polícia foi lá no síndico às duas, três horas da manhã, pegou a chave e entrou dentro do apartamento. Então, nós aqui vivemos uma... Um excesso de liberdade, na tua opinião. De liberalidade. Liberalidade. Não estou dizendo que tem que baixar o pau no ladrão, no... Entendeu? Não precisa botar o cara no pau de arara ou a favor da tortura, né? Bom, tu aprovou um projeto político do Bolsonaro que representava a mudança que tu queria, a limpeza, não que isso signifique que tu aprova a ditadura ou os ditadores. Acho que é deixar isso bem claro. Mas o que nós vimos no Brasil inteiro, né? O que era? O cara não tinha tempo de televisão. Cinco segundos. Não tinha partido. Não tinha partido. Em fevereiro do ano passado, uma liderança do apoio lá da campanha nacional do Bolsonaro me ligou para mim assinar ficha no PSL para concorrer a deputado federal. Eu agradeci, não quis. Depois disso que eu assinei no PMDB até, no MDB hoje, né? Então, um partido que não existia, um candidato que era do baixo clero lá, uma pessoa completamente... Que não era dos deputados mais reconhecidos. Sim, sim. O que que levou esse homem a ganhar a eleição? A indignação do brasileiro. A indignação. A indignação. E o zap zap. Ah, sim. O facebook, como é que é o... Tudo, as redes sociais. É o maílo. O zap zap, o facebook e o Emaílo. Juarez Petri, muito obrigado por ser o nosso quarto personagem aqui de TAPS, episódio número 4, nesse grande projeto. Quero tuas considerações finais e o teu último recado aí para a população tapense de toda a região, porque a gente tem hoje 20 mil espectadores que acompanham esse programa pela página do facebook da Lagoa TV. Eu, Voltaire Santos, em nome dos meus colegas Thiago Fernandes e Luciano Mariano, quero agradecer a tua entrevista e esse momento de muito conhecimento de resgate histórico aqui do município. Bem, eu quero dizer, Voltaire e amigos aí, que a metade sul do Rio Grande do Sul produz 70% do arroz produzido no Brasil. Junto com o litoral de Santa Catarina, nós produzimos 80%. E nós temos que continuar prestigiando a agricultura arrozeira. E o Brasil é um país que vai se tornar, nós ocupamos 7% da área total do Brasil, nós ocupamos com a agricultura. A nossa agricultura, apesar dos ecochatos e ecologistas, a nossa agricultura é uma agricultura de primeiríssimo mundo, tem potencial para, hoje já produz alimento suficiente para alimentar um bilhão de habitantes do mundo, e nós vamos ser um grande, chamo de player, um grande agente de abastecimento. E, apesar de que nós reconhecemos essa questão da agricultura e o desenvolvimento que nós temos pela frente, acho que TAPS tem que pensar em se unir. E, se eu puder ter voz e influir em alguma coisa, nós temos que cuidar muito, não descuidando da agricultura, da orizicultura, da sojicultura, da pecuária e da agricultura familiar e orgânica, nós temos que pensar em TAPS muito sério, um projeto de emprego e renda que é através do turismo que eu enxergo. Juarez Petri. Muito obrigado, Juarez. Um abraço. Um abração. Juarez Petri foi o episódio número 4 da série aqui na Lagoa TV, desse programa especial chamado Personagens de TAPS. Juarez, a gente tem um contrato digital, até isso evoluiu, em termos de zap-zap, em termos de vazamento até de conversa do Telegram, lá com humor, está tudo evoluindo. Você autoriza a transcrever parte dessa história que você colocou num livro que a gente pretende fazer, vamos convidar o Claudio Brito para assinar o prefácio, autoriza você a estar nesse livro também? Autorizo a usar o que quiser e onde quiser, não tem problema nenhum. Juarez Petri, ele foi entrevistado no episódio número 4 do Personagens de TAPS, que teve um oferecimento de Good Bar, mandando um abraço para o Leandro, Parador Pub, do nosso Cândido, do Comércio também conosco, lojas Oba Oba, Mistura Chique, Cátia Calçados, mandando um abraço aí para o Marcos Eckert, para a Cátia Eckert, e também da Eckert Agronegócios, depois fora do ar, vamos conversar com a Verônica, ver se a gente coloca a Menzon também, que é uma grande loja aqui do centro, para estar ali no livro também conosco, aqui nos vídeos, e estar no livro também nesse projeto, que é um projeto de resgate cultural, que uma cidade que não sabe contar a sua história, também é uma cidade que não sabe vender seu turismo, a gente tem que saber contar a nossa história, para projetar o futuro. Muito importante. Muito legal, muito obrigado, e uma boa semana a todos. Era para ser o Silvio Rafael naquela eleição? Não, não era, não era. Era o meu colega e amigo até hoje, o Léo, o Leonardo Petri. Aquelas pessoas que eu convivia muito mais de perto, amigos, amigos, parentes e tal, tu acaba relegando eles, e aí tu tem que pedir perdão por isso. Marcos Vinícius, Marquinhos, vai ser candidato a prefeito pelo Progressistas aqui em TAPS? Na próxima eleição? Provavelmente sim, mas não na próxima eleição. Estou agindo com convicção, dizendo, não, eu não participo, eu não tenho porquê sair chutando o balde, jogando as coisas no ventilador, como se eu estivesse fazendo um enorme gesto de honradez. Mas então, Fabio, não descarta um dia, não estou falando nessa próxima eleição, mas um dia é uma candidatura até da família Eckert contigo. não se descarta, não se descarta. Qualquer coisa que tu vai fazer, tu tem que tentar ser o melhor, naquilo que tu vai fazer. É verdade. Tu pode ser um motorista, tu pode ser um jornalista, um jornalista, um agricultor, mas tu tem que ser o melhor. Existe sim a possibilidade do Silvio Rafael de ser deputado. Existe, existe. E existe essa chance? Não, não, não se descarta, não se descarta. Qualquer coisa. E aí E aí E aí E aí